Oi, 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 pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, nós estamos aqui no Adopt Me porque chegou a atualização do Parquinho Novo! Uhul! Gente, essa atualização parece estar super legal, então já deixa o seu like fantástico aqui no início do vídeo e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Gente, vocês estão vendo o pontinho branco com preto lá no meio do Parquinho Novo? Vocês estão vendo? É o Chocolate, gente, porque ele nem quis esperar o vídeo começar e ele já foi lá para o parquinho, gente, então vamos lá ver o que ele está fazendo no parquinho, galera. O meu panda aqui, o Chocolate. Gente, olha só esse parquinho novo, que legal, pessoal! Chocolate, o que você está fazendo aí, gente? Ele já quer brincar, pessoal, porque, né, ele não quis nem saber, já quer vir aqui para o parquinho novo. E, bom, pessoal, vamos ver aqui tudo que tem de legal. Olha, gente, tem várias coisas legais. Então, hoje a gente vai testar aí. E se você gostou dessa atualização da Adopt Me, já clica no like e comenta qual desses brinquedos é que você gostou mais da atualização. Bom, vamos ver o que é esse aqui. Vamos ver o que o Chocolate vai fazer. Nossa, gente! E ele solta uns emojis ali quando ele passa. Gente, que legal! Vamos ver de novo. É tipo um treinamento, assim, né, de equilíbrio, ó, para a gente ficar passando aqui. Ai, conforme eu acho que vai treinando, ele vai fazendo mais, né, eu acho. Deixa eu ver. Não, só foi aquela vez mesmo, gente. Ai, que legal, gente! Gente, eu quero ver esse tubo aqui, que parece ser muito legal, gente. Pena que eu não caiba aqui dentro, gente, que eu queria passar também, mas é só para a Pet. E lá foi o Chocolate! Apareceu o Chocolate! E ele ficou feliz, gente, olha! Ele tá colocando emoji de, tipo, ai, que legal, sabe? Tipo, ai, gente, que legal! Queria ficar passando esse tubo também, hein? Ai, galera, bom! Aqui no treinamento também temos o Bar Jump. Vamos ver aqui que... Nossa, gente! O Panda ficou com fome de pular, gente! Ele ficou com muita fome ali de ficar pulando, que ele nem conseguiu continuar. Vou dar alguma coisa para ele comer, pera, gente. Vou dar um sanduíche para ele. Vai ter forças para ele brincar, né, gente? Claro. Vou esperar aqui o Chocolate comer. Aê, forças recuperadas! Vamos lá mais uma vez, Panda! Pula aí, pula, pula! Gente, que legal! Também tem a Gongorra, né? Será que dá de eu ir junto com o Panda? Deixa eu colocar ele aqui. Aí eu vou aqui. Ah, não sei se dá. Ah, dá sim, gente! Só que eu sou mais pesada que o Panda, né, gente? Tadinho, gente! Vai ficar preso lá em cima. Ai, meu Deus! Cuidado, Panda! Ó, aqui desse jeito dá certo, ó! Fazer que nem... Vocês já fizeram isso aqui, ó, gente? Quando vocês forem na Gongorra, ó, passar correndo para o outro lado e abaixar? Ai, gente, vai estar dando certo. Ele, ó, ele estava falando que está em perigo. Deixa eu pegar ele, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Cuidado, Chocolate! Senão você vai acabar se acidentando aí. Bom, os balanços são os mesmos, né? Acho que os trampolim aqui também são os mesmos, ó, gente. Uh! Meu Deus do céu! Ai, gente! Ai, meu Deus do céu! Demos de cara na areia, gente! Tudo bom! E aqui, pessoal, também temos um deck, né? Tipo um deck, assim, tipo um lugarzinho para fazer uma festinha, assim, ficar de boa. E olha o que tem aqui, gente! Vocês estão vendo o que tem aqui? Eu quero um pet raro, mas está tudo caro. Eu quero um pet raro, mas está tudo caro. Ó, gente, dá de fazer autoshows aqui da MC Panda. O que vocês acham, hein? Quero ver vocês fazerem o show de vocês aí também, hein? Tem até um instrumento aqui para tocar, mas acho que não deixa eu pegar. Ah, pera! Eu tenho um violão, eu acho. Deixa eu ver se eu tenho um violão. Se eu não me engano, eu tinha um violão. Pera! Deixa eu ver aqui... Se eu não tiver o violão... O meu violão sumiu, gente. Porque... Aqui, ó! Olha só, gente! Aqui, ó! Dá de fazer autoshows, galera! Ó! E, bom! O que tem aqui é uma cadeira, né? Para a gente assistir o show, né? Das pessoas. Aqui dá de a gente dançar enquanto alguém canta e tudo mais. E, gente, olha só esse balanço novo aqui. Deixa eu até pegar o panda. Ele é o maior balanço aqui que tem. Olha, gente, que ele vai muito alto. Ele vai, tipo, muito alto mesmo. E o bom é que esse negócio ali não atrapalha. Eu pensei que ia atrapalhar pelas fotos que eu tinha visto do Adopt Me, mas não, gente. Olha só que altura que dá de... Tem que ter cuidado para não cair desse balanço, né? Porque senão a gente vai dar de cara na areia que nem a gente deu aquela hora. Ai, gente, que legal, que legal. Deixa eu pular aqui... Aqui! Ai, meu Deus! Caí, gente. Caí. E também tem esse novo aqui escorregador, né? Mas já tinha. Mas ele parece ser um pouco maior, gente. Se eu não me engano, parece ser um pouco maior. E... Uhul! Misericórdia, gente. Batemos com a cabeça ali na árvore. Meu Deus do céu! E... Ah, faltou um aqui para eu mostrar, né, gente? Que é o Gira Gira. Não sei como é que vocês chamam. Eu chamo de Gira Gira. Se vocês chamam de outro nome, comentem aí nos comentários. E, gente, olha só que legal. Dá de colocar o panda e dá de vocês juntos também, né, gente? Olha, daí a gente clica aqui para se embalar, ó. Uhul! Gira, 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 Gira. Gente, vamos ficar tontos aqui. Será que o panda está gostando e não falou nada até agora, gente? Uhul! Vamos super rápido, gente. Será que é o G mais rápido que isso? Eu vou ficar clicando. Vou ficar clicando, gente. Acho que tem um limite. Não sei. Nossa, está mais rápido. E vamos girar, gente. Até o brinquedo... Imagina se o brinquedo sai assim da areia e sai voando por aí. Meu Deus, gente. Que loucura. E agora? E agora é para parar isso aqui, gente. Eu vou pular. Ai, o panda, gente. Como é que eu pego o panda? Tá, já está desacelerando. Ufa, né? Pensei que o chocolate ia ficar ali, ó, girando. E eu não ia conseguir pegar ele, galera. Imagina. Ai, ai, pessoal. Mas, gente, esse é o parquinho novo aqui, então, do Adopt Me. Comentem aí se vocês gostaram. Eu amei, gente. Muito legal. Muito divertido aqui esse parquinho. E, pessoal, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de me seguir no meu Instagram, arroba Natasha Panda Oficial. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!